Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aonde? Acho o cara invisível! O cara foi tanto invisível Tira da porra Tira da porra Lá no cu! Nossa, que deslocalizado! Tá no teto, Marinho? Não, tá tudo aqui Peraí, o cara é rápido demais! Tira da porra Pra cá, sai! Tem um pra fora, viu? Tira da porra Como? Tem mais de animais! A sorte é que eu larguei, filha da cunga Tem mais de animais! Alvo marcado Pante inimigo acima É uma puta do caralho Toma aí uma puta Alvo da caçada derrubado! Muito bem! Pante inimigo acima! Tô o filho da puta aqui, mano! Seguiu mesmo, hein, filha Sai, cara! Você morreu, Rapel? Tem mais de uns! Cara, você joga muito, hein, mano! Sai louco! Oxe, fica a força, assim ó! Joga muito, hein, mano! Sê é louco! Tem uma aqui, Fabinho! Música